Amor Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Eleva, por favor E se eu chorar fazendo amor, não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor, não para não É só lágrima lavando o meu coração de uma ilusão E desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Eleva, por favor E se eu chorar fazendo amor, não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor, não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor, não para não É só lágrima lavando o meu coração de uma ilusão É só lágrima lavando o meu coração de uma ilusão